O chefe do Estado-Maior da Região Militar Norte, Brigadeiro Álvaro António, reafirmou neste domingo, na cidade do Ije, o apelo aos efetivos desta região do país a manterem a coesão, firmeza e determinação na defesa do território nacional. Ao discursar no ato regional de celebração do 32º aniversário do Exército, em representação do comandante da Região Militar Norte, Tenente-General Denis II Alucama, disse que os efetivos estão prontos para servir Angola. Faça sol ou chuva, frio ou calor, noite ou dia, aos cereais de fim de semana, todos os dias, 24 sobre 24 horas, de damas prontos para servir Angola, nossa terra, nossa mãe. Explicou que, no âmbito da missão das Forças Armadas Angolanas, vão continuar a apoiar os governos provinciais e administrações municipais. O Exército, com presença marcante em todas as localidades do país, sobretudo em zonas recônditas do território nacional, para além do seu papel de garante da defesa e segurança da pátria, desenvolve também ações de âmbito social em apoio ao governo e às administrações do Estado. Lembrou que o Exército é uma das garantias indispensáveis de segurança terrestre do país, que, em conjunto com a Força Aérea Nacional, a Marinha de Guerra Nacional e com apoio dos órgãos de segurança e ordem interna, defendem o território nacional contra qualquer agressão externa ou rebelião interna. Em relação à celebração de mais um aniversário, o que se pode dizer é que, passados 32 anos, o Exército continua a ser um fator importante de unidade nacional, patriotismo e coesão, de tolerância e de reconciliação nacional.